Bom dia! Estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Um ótimo dia para você da capital e do interior do estado. Um grande beijo para todo mundo dos municípios do interior que recebe o Sinal da TV em Tempo. Sabe quantos são? 33! Só para início de conversa, viu? São 33 para início de conversa, mas até o fim do ano nós estaremos nos 61 municípios do nosso interior do estado. Um grande beijo para todo mundo da região metropolitana, Rio Preto da Eva, Piranduba, Careiro, Presidente Figueiredo, todo mundo que recebe o Sinal da TV em Tempo. Deixa eu mandar um beijo muito especial para tudo, para tudo. Eu quero mandar um beijo especial para Emília Muniz. Emília Muniz, a mãe do nosso querido Jefferson Muniz, que é o nosso chefe aqui de reportagem, chefe de redação. Tem que mandar... Também é hoje? Não, a chefa também está dizendo que o aniversário do professor é de mundo. Tem que me mandar uma foto dele, chefa. Marcela Rosa que está aqui, ele te bate, né? Olha, essa é a Emília Muniz, que você está vendo aí na tela. O Jefferson está no meio e do lado é o seu Benedito. Porque se eu não mandar beijo também para o seu Benedito, fica uma ciumela danada na casa, né? Um grande beijo. Dona Emília, mude um pedacinho de bolo para a gente, que a gente aceita, tá? Pode mandar um pedacinho de bolo que sabe que eu tenho um olho gordo. Toda vez que é aniversário a gente pede bolo, não tem para onde correr não, viu? Um grande beijo. Feliz aniversário. Esse casal lindo que fez aniversário de casamento no último dia, 16 de julho, fez 40 anos, foi Jefferson? 42 anos de casado, se Deus quiser, eu vou chegar lá também com o meu Robson Teixeira em casa, viu? Um grande beijo para você, Dona Emília. Feliz aniversário, muitos anos de vida e muitas felicidades. Agora, dá para eu olhar aqui fechadinho que eu preciso mandar um beijo para o meu professor Edmundo, que hoje também é aniversário dele. É o pai da Marcela Rosa, nossa diretora de jornalismo, e que eu tive a grata satisfação de também ser meu professor de faculdade. Professor Edmundo, chegava sempre no horário, dava aula direitinho para a gente, uma pessoa excepcional, sabia tudo da matéria que ele dava. Um grande beijo para o senhor da professora. É um orgulho para mim ter sido sua aluna e ainda ter sido colega do seu filho, que é a irmã da Marcela, que é o nosso querido Rodrigo. Um grande beijo e feliz aniversário. Ah, mão de bolo também para mim, tá? A gente tem que pedir bolo, chefe. Olha só, gente, nós temos hoje no nosso agora premiado, vale almoço, na Oca Restaurante, olha aqui, 100 reais. Deixa com a gente que a gente assume a responsabilidade desses 100 reais. Pega a família, vai todo mundo comer e comer direito, comer bem lá no Naoca Restaurante, tá? Tá aqui, ó. Para participar é fácil, você vai ligar 3307-3950, e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. O quê? Repita! Naoca, Naoca Restaurante. Combinadinho, viu, Cris? Combinadinho, viu, Cris? Naoca Restaurante é o nosso agora premiado de hoje. Já fica ligada aí e liga para a gente, tá? Quando eu disser alô, não diga alô, diga Naoca Restaurante. Olha quem está aqui comigo! Carol! Tudo bem, Carol? Como é que estão as coisas? Como é que está a Farmabê? Está tudo bem? Está a nossa drogaria, Santo Remédio? A pessoa confundiu com o Farmabê. Não, é! Santo Remédio! Nossa, Santo Remédio, que está aqui, olha, dando um super kit e que agora faz parte da família Avancar. É! Agora você que está aí do outro lado sabe que pode comprar com o seu cartão Avancar lá na Santo Remédio. Mais um parceiro, mais uma loja que faz parte aí dessa linha de lojas credenciadas para poder te atender na hora que você precisar. Com o seu cartão Avancar agora, você conta com o maior e mais moderno estoque de medicamentos da região norte. Conveniência, cosméticos e produtos de beleza. A gente está falando da Santo Remédio. Santo Remédio! Qualidade, confiança e mais saúde para você. E agora você pode utilizar essas vantagens todas com o seu Avancar para poder comprar lá na Santo Remédio. É só chegar em qualquer loja da Santo Remédio, escolhe o seu produto e paga com o seu cartão Avancar. E agora, para tudo o que você está fazendo e presta atenção nessa super novidade que o Avancar tem para você em parceria com a drogaria Santo Remédio. Traz para você que é cliente Avancar, que é a campanha compre seu Santo Remédio com o Avancar. Você que possui cartão Avancar vai ligar para os nossos telefones 3307-3951-3307-3952 e vai concorrer a super kits que a Carol, por exemplo, é esse kit que ela está segurando aqui nas mãos dela, viu? São produtos lá da drogaria Santo Remédio escolhidos especialmente para você que é cliente Avancar. Então, não perca tempo. Pega o telefone, liga e deixe o seu contato. Porque quando eu ligar para você, você não vai dizer alô. Você vai dizer, eu compro o meu Santo Remédio com o Avancar. Prestou atenção? É o que? Repita, vai. Eu compro o meu Santo Remédio com o Avancar. E você pode levar esse super kit. Então, fica ligado que se eu fosse você, não perdia tempo não, hein? Liga logo 3307-3951-3307-3952. Viu aí? Compre o seu Santo Remédio com o Avancar e liga para a gente para poder ganhar. A gente vai para o intervalo rapidinho, 11h10. Mas daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí não! Viu aí? Legenda por Sônia Ruberti